Pra todas as mina firmeza, pra todos os Jornal da Peste, vai começar mais uma Avalia da Olete! 1 Avalia da Peste! O PEP Odor 18 E cada vez que eu estou aqui, eu não estou preso E eu ando na improvisada, os dois são diocos E mano, só rimado, é curado E finalmente eu chego e agora calado Deixa a chacina, vou chamar os dois diocos Mas meus meninos já estão rindo E aí Só a rima é espalhada Então eu condomino, você vai me falar Independente dos vagabundos Eu estou condomino, então pode falar Condomino com o mundo, eu não sei falar Mas eu estou improvisando, pode falar Mas eu estou te gastando, você vai me apanhar Como que você vai me gastar, mano? Sabe que eu gosto de fazer aqui, eu sou sagaz Como que você vai me gastar pelo que acabou de ver Se me dissesse sentado pelo papai? Não vai entender, tio, sabe o que é? Se eu me procurando, como que você vai me gastar Pelo que você mesmo que está se autogastando Quer falar da minha coliteira, mano? Eu não estou aí, não sei dizer Por que você está falando da minha? Olha a sua, também está raspada, eu não estou entendendo Uma pés fugir, uma dona improvisada Falou de condomínio, só que eu imagino que também é a sua casa Sinceramente, eu sendo pesado, jogando no R&Q Eu estou passando mal para o bicho Eu acho que o bicho não pode ter em conselho Sinceramente, meu mano agora é o outro que reta Vou sair do contrato, pelo menos a cidade de você ainda não vê Ah, 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 ah Marulio fez o primeiro rato Certo? Imagina ele na alga Porra, meu beijo Eu já acoda O som vai sair com a cidade Vai melhor Vai melhor Mas aí Marulio tem gostos das sinas de Jute e Kauan Uh Marulio tem gostos das sinas de Agatha e Jones Uh Jute e Kauan Uh Agatha e Jones Uh Jute e Kauan A zero Aê Quem terminou? Conheça Só tem duas Top São Top Cê vai Escolher Amor Eu Vai matar Vai matar Vai morrer Só tem duas Top São Top Cê vai Hopi Tá Vai lá Tchau Vai morrer Vai morrer Vai matar Mano Sabe que é que logo um bagulho eu já vou te falar Tu já tá pra lá e escutar por causa da chuva Mas já sabe que é que eu vou me encaixar, mano Não vou te atacar Sabe que eu sou do barco humano, essa aqui é a improvisada Se eu desce aqui, 100% do meu potencial Você ia sair pra batizada Aê 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 Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Ah, 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 ah Você falou que não dá pra escutar sua voz Mano, você sabe que no meu parceiro eu tô veloz Mano, olha, eu matei minha conduta MC fraca, bota desculpa na chuva Aê Aê O meu bagulho eu que agora improvisando Só aqui agora Você tá apanhando E o seu parceiro também tá mais chorando Sinceramente você sabe o meu parceiro rima Naquilo é o crime Aê Você é coadinho Daqui a pouco seu motorista vai te buscar de limãozinho Aê Aê Tu é ruim e eu já vou logo desinvolvendo Ei! Quer falar de óculos, mano? Isso é necessidade Ei! Diferente da sua capacidade que eu não conheço, você é muito ruim no improvisado Assim, mano, sabe que eu vou bater um rima boa aqui na levada Desde o primeiro cê falando que não entende Já tô entendendo que você não sabe nada Ei! Mano, sabe que eu falo? Muito falso Sabe que aqui eu já caminho? Ei! Eu não vou nem te responder? Por quê? Quer não perca o tempo com o boyzinho? Ei! 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 Limousine, limousine Mano, perdalaughs me na batida Você sabe que eu vim te matar Mano, você sabe que agora eu vou numa hora de lomba Se você me entende? Está chovendo ou se você quiser eu te dou uma carona Vai dar carona ali moça Vai tomar Vai tomar Vai tomar Pa Senceramente eu chego e agora de novo cá ontem assassina Ei! A necessidade não é ovo A necessidade é que na roda eu só sou a pauta de rima Creciamente eu sigo mandando aqui na minha rima Você é vozinho, anda de limousilha, eu sou o quebrado, eu lando de fusquinha Ai, calma, calma Calma, calma Nossa, quer falar de rima, mano, eu não tô entendendo Se você falar que eu... mano, mas eu tô aprendendo Você acha que é bom, só que você aqui não mandar nada Da próxima vez, quem sabe, você manda uma rima melhorada É! 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 Um aplauso só e com vontade. Para ele quem gostou da cima de Jute e Cauã. Para ele quem gostou da cima de Agatha e Jones. Jute e Cauã. Agatha e Jones. Terceiro round na casa. Terceiro! 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 E aí? É só as meninas que vote. 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 Então vamos lá. Então vamos lá. Eu acho que vai. Quase. Quem começa? Quem começa? Agatha começa. Agatha vs Jute. Esse é terceiro round. Eu quero ver a vibe de Geralt. Aí! O que acontece aqui? Duelo de MC. O que acontece aqui? Duelo de MC. Tua! É! Amiguinha. Eu nem desfatizo a esse filho porque eu mando logo uma moral e que você não está nem aí. O bagulho aqui é louco. Eu mando na improvisada, olha esse cabelo, parece que você veio de um fio de parça Eu mando logo, mais improvisada, é só olhar pra essa sua cara Que eu acho logo que eu volto com o berçário Olha meu amigo, esse é meu aliado Aliada na improvisação, sua aliada, eu garanto que eu não sou não Mas ó, pra te explicar, esse é o proceder É dois versos, tá suado, que eu lembro de fazer Pode crer que você não vai me bater, eu mando na improvisada Falou que não é minha aliada, mas você não vai bater, você tá me ajudando o cara Qual é a sua história, você é muito em foco, sai eu não mando nessa hora É porque batalha de sangue e o berço pereceu Eu tô te ajudando porque você é mina igual eu Aê, aê, entendeu? Sabe por que eu te ajudei? Aqui é nóis guitarra, eu só te ajudei por pedir um dia Eu tava no celular Ai ooo Ai ooo Aê o coração foi Quer falar de ajudar? Mano, esse é meu refrão Eu tô entendendo porque você tava me ajudando, meu irmão Essa é a improvisada Eu mando na parada, isso aqui é batalha Se você quer ajudar, fica na sua casa A moral não entende o que Zé falou, mas tu abre, faz o velho, tu sabe é que eu já ganhei, mano, é tudo mesmo. Acha que é boa, só que eu mando a real, essa mina aí decorada, cês tão rindo porque tal, olha essa mina, eu mando pra você, ela não é boa, mano, cês tão olhando, eu não entendi. Cê não viu que cê não é decorada, faço o verso aqui na disciplina, é porque você tá louca de cataça, você esqueceu por causa da bebida, mano, eu faço o verso, mano, a vida se aciona, você só tá louca de bebida, por isso que a decorada não funciona. Eu falo pra vocês porque tá com inteja, porque é menor de idade, não pode beber uma bebida dessa, então, minha filha, eu mando pra você, para de inteja, que é que cê vai beber também. Tá suave, faço o verso, sem ideia de loque, tá suave, faço o verso, eu tô bebe, sem se rosa, não precisa, vou dar, vou proceder, fica suave, que eu não faço questão nenhuma de beber. Quem bebeu, tá barulho, tá barulho, tá barulho, tá barulho. Mandaram demais, sério, infelizmente são uma praça. Barulho, quem gostou das rimas de Agatha? Barulho, pra quem gostou das rimas de Juthi? Tchau, tchau. Olha o gole funcionário final, tá barulho. Bora, tchau. Tchau, tchau.